Bom dia! Bom dia! Bom dia! Com as tuas mãos. Não tá prestando atenção, Renata. Não tá prestando atenção, Renata. Sempre assim. Passei, fiz tudo com vocês no Instagram, simplesmente... Mas, ó... Dá uma super diferença. Passa sempre assim, tá? Seguindo assim pra cima pra dar esse efeito lifting. Olha que lindo. Parabéns, arrasou esse blush aqui. É vida. E outra diquinha importante, ó... Eu colei os cílios, né? Ó, quando eu olho pra baixo, fica uma colinha. A base dele fica branquinho. Isso fica feio. Não é legal deixar, ó. Fica amador. Fica parecendo que foi você mesma que colou. E foi, né? Aí você pega um delineador, uma canetinha, e vai passando assim, ó... Bem na base, ó... Ó... Tá vendo? Ele vai sumindo o efeito de cola. Pode pintar mesmo ele. Aí aqui... Você vem, ó... Tá dando pra ver? Pera aí. Ó... Vai encontrando com os seus cílios, ó. Ó... Tá vendo? Ele já dá um desenho no olho e você apaga essa base feia de cola. Outro truque pra você não... Você pega um pozinho. Bem fininho pra não craquelar. Ó, eu tô usando esse aqui translúcido da Laura Messier. Messier que fala? Deve ser. Aí você põe só aqui. Só aqui. E aqui, ó... Ó... Sobe no Fox Eyes. Você faz assim. Porque a sua sombra já vai ficando direitinho, já vai dando essa puxada. Aqui você dá a batidinha. Vem aqui, ó... Encontrando aqui com esse outro lado. E aqui, trabalho Fox Eyes. Porque aí não vai craquelar. Você não lotou de pó. Gente, olha que maravilhoso. Vamos bater um papo sobre moda? Sobre os looks? Que... Uma ideia. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou colocar aqui uma caixinha. Manda um emoji. E eu vou reproduzir um look baseado no seu emoji. Ah, esse aí é demais, ó. Gostaram? Ó, falando sobre moda... Uma coisinha que você faz de diferente no biquíni... Claro, quando você for tomar sol, você tira esse X. Mas um Xzinho que você faz de amarração... Já dá um ar de... Mais estiloso, mais cool... Pra sua moda praia. Ó, esse look, inclusive, é o look do programa de sexta-feira que a gente vai gravar hoje. Ó. Gostaram? Que tal? O cabelo, ó. Truquezinho. Reparte no meio, coloca assim atrás da orelha e deixa. Pode até colocar um grampozinho, assim, um elastiquinho pra ficar presinho e deixa o outro solto por cima. Dá a ideia de que tá arrumadinho e é super simples de fazer. Vou dar o truque dessa choker, ó. Na verdade, essa daqui é uma presilha da Chanel que eu tenho, ó. Aí, eu coloquei num colar dourado. Ó como que fica. Tá vendo? A gente vê foto, vê essas fotos das bloggers todas. É tudo truque, é tudo uma maneira de você se sentir confortável com a sua moda, bonita. Então, vale abusar, pega uma presilha, coloca como choker, coloca no cinto, entenderam? Eu amei essa brincadeira com vocês. A pena que eu vou gravar agora, eu tenho que sair correndo, senão eu ficaria fazendo o dia inteiro. E eu vou fazer mais, tá? Tem muito mais emoji lá, muito legal. Tem coisa de dormir, tem foguinho que eu não fiz ainda. Tem uns emojis de foguinhos maravilhosos. Ó, eu já deixo aqui em cima. Hum, deixando em cima, sim, eu não esqueço. Apesar que é uma delícia, eu não ia esquecer nunca de tomar. Duas por dia, todo dia, duas gominhas, gente, que delícia. Hum, ó, não preciso nem falar muito, né? Ó o cabelão. Faz muito bem, gente, pro cabelo, fortalece, faz crescer. Olha o tamanho do meu cabelo. Não só pro cabelo, mas também pra pele, pra unha. Olha a quantidade de vitaminas que tem no Gummy Hair. E posso falar, eu não conheço mais gostoso na vida, é uma delícia. Ai, gente, socorro! Tá rolando Gummy Lover Week. Gente, é a semana, é a oportunidade perfeita pra você ter o seu Gummy Hair. Aproveita se você já tem pra fazer seu estoque também, tá? Arrasta pra cima que lá no site eles estão com oportunidades incríveis. Usa o meu cupom, Vianna, fechado? Ai, Gummy Lover Week, arrasta! Já está maravilhosa indo pro estúdio! A pessoa que inventou a maravilhosidade está falando de mim. Vai começar o ao vivão agora! Tá lindo, ó, e ele é... Bom programa, todo mundo ao vivo, hein, gente? Como seja. Beijo! Finalizamos a gravação. Finalizamos a gravação. Tudo! Que saudade, meu filho! aí, amor, desee! Ai, amor! Tá eoa! Tá éoa! Tá na mão agora! Tá, tá, tá. Hoje eu tô de boa, sozinho em casa, sem ninguém pra, sabe, fazer barulho, fazer bavunça. Ué? Como é? Mas... Quanto? Pareceu do nada. Ó, titular do PSG. Aqui, ó. Hoje não tem treino, Juan? Não, não. Hoje eu vou faltar. Então, beleza. Então, vamos fazer outra coisa. Vou jogar tênis. Olha o que eu ganhei aqui, ó. Da Gufo. Bonés maravilhosos. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é a solução, Arvinho? Deixa eu ver. Explica pra mim. Isso aqui? É. Com certeza. Então, beleza. Olha aí, ó. Já tá pondo aqui a pia. Exatamente. Aí vai a churrasqueira ali. Churrasqueira. Tá dando certo, não? Certo. Ah, então beleza. Falando bem ou mal de mim por aí? Bem. Ah, não mente, Arzinha. Eu só falo a verdade. Quanto tempo a gente se conhece, Arzinha? 29 anos. Aí, ó. Já sabe de cabeça, hein? Com certeza. Isso aqui, ó. Bolo e reunião. Mas fala, Marcelo, você não gosta de bolo de chocolate? Eu gosto de tudo, gente. Eu sou desses. Gente, tudo bem? Eu quero dar uma dica pra vocês. Vocês querem se divertir, dar risada. Agora. Assiste o próximo vídeo que vocês vão entender. Então, eu sempre tive essa dupla vida, né? Que é a faculdade de administração, que foi indicada pelo meu pai, e a faculdade de rádio e TV. É, eu só tô mais nessa parte do quebreio. Como é que você tá? Você se formou em quê? Educação física. E aí? Polichinelo e... Mais essa parte do... E se mandar fazer 20 aqui, não vai. Eu tenho vontade de comer fígado. Ó. Eu amo fígado. Outra pessoa que gosta é esse aqui, ó. Não gosto, não. Mas então você come uma cebola pura em vez de comer um fígado? Gosto. Duvido. Ah, não. E... Você come um fígado puro? Não esqueça que é uma das compras que eu mais gosto de fazer. Fui lá na farmácia. Repus tudo que tava no finalzinho. E aí comprei uma coisa nova, esse protetor da Epsol. A minha madrinha veio no final de semana aqui em casa. E ela usou ele. E eu falei pra madrinha, posso testar? E eu gostei bastante dele na pele. Ele é com cor. É pra substituir a base nos dias de produção de conteúdo pro Instagram. Eu prefiro passar protetor com cor. E aí num dia que é mais um evento, eu continuo usando as bases que eu amo. Mas enfim, vou contando pra vocês o que eu vou achar dele a longo prazo. Eu torci em cortar aqui cheinho também que a Brumia Dermato me deu. E aí a felicidade do dia foi essa. O que vocês mais gostam de comprar? Vocês são assim também, produto de pele? Porque eu sou muito apaixonada. Eu vim trazer as crianças pra aproveitar. Mas eu vou mostrar a verdadeira criança. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sózinho boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro e boto minha vida em perigo. Eu sózinho boto... Oi, vida! Esconde, esconde, vó. Vem, 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 vem. Eu te amo! Esconde, 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 vó. Vem, vem, vem. Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Tão com o carro de palhaço? Eu te amo! Vocês tão mandando no direct, Sá, onde é esse lugar? E aí a gente foi lá na região do Tatuapé, lá no Altitude Park. Eu vou deixar o arroba pra vocês. E também tem outras regiões. Mas é só entrar lá no perfil que dá pra ver todas. O amor por mim me fez chegar aqui. O amor por mim me fez chegar aqui. O amor por mim me fez chegar aqui. A CIDADE NO BRASIL